Esse aqui é o MV30, basicamente é um teclado, é um sequenciador produtor, você pode produzir músicas com ele, beleza? Indo direto ao ponto é um módulo, tem sons internos, gerador de timbres é o mesmo do D70, beleza? Ele funciona com 16 canais MIDI, os 8 canais primeiros são do MV30, dos sons do MV30, e do 9 ao 16 ele gera os sons a partir do seu teclado sintetizador, ou módulo, ou qualquer que seja. Então os primeiros 8 canais só funcionam dentro do MV30, do canal 9 ao canal 16 ele joga o sinal para o seu teclado. E no caso que você queira, vamos supor, você quer usar os sons do MV30 junto com os sons do seu teclado. Então os 8 primeiros sons vão ser gerados a partir do MV30, e do 9 em diante repetindo os sons do seu sintetizador, ou bateria eletrônica, que seja. Aqui é o modo play, ele está aqui no modo play, que é muito útil, vamos supor que você queira programar no computador, você sempre deixa nesse módulo aqui, e você vai ouvindo todos os canais que estão sendo programados. Aqui no cursor, eu posso trocar os timbres, girando aqui o disco, tá? Então aqui os timbres, você pode mudar aqui no disco. Esse string aqui eu montei. Então você vai mudando conforme o canal mid aqui, aqui ó, são os canais mid. O string está no canal 1, o piano no canal 2, e por aí vai. Você entrando no modo track, que é o que interessa. Track 1, você vai gravando strings, você pode mudar aqui. Qual o som que você quer. Strings, piano, órgão, e por aí vai. Vamos colocar lá no track 8, que é o track de bateria dele. Está aqui ó. Beleza? Configurações aqui ó. Você vai vir em REC PROGRAM. Quantização. Quando você começa a quantizar uma bateria, quando você começa a tocar uma bateria, ela sempre sai do tempo. Então você coloca um quantize automático. 1.1 barra 16, é o que eu gosto de trabalhar. Beleza? Exit. Você vai agora colocar essa configuração aqui. Aqui é o tempo, que você pode girar com o disco aqui, com o dial. Beleza? Aqui é REC MODE NORMAL, modo de gravação. Mix, que você grava uma bateria, você vai colocando elementos na bateria, a RET, percussão, e você vai misturando. Kayon, quando você começa a tocar o teclado, ele começa a gravar. Beleza? Então eu vou colocar esse modo aqui. REC. Então quando eu começar a tocar no teclado, ele vai começar a gravar. Então o measure aqui está rolando, ó. Está gravando ainda. Mas eu gravei até o 4, né? Para ele voltar todos os measures de uma vez só, tipo aqui, ó. Isso aqui é bom quando você, vamos supor, você errou na measure 7, você começa a gravar a partir daí. Aí você avança com o disco aqui, ó. Aí você quer voltar tudo, em vez de você ficar girando aqui, para voltar até o zero, você aperta shift. E aperta esquerda. Voltou tudo. Agora vamos colocar uma mixagem aqui. Mix. Então você vai colocar um prato em cima daquela batida de bombo e caixa. Se você não colocar modo mix, ele vai apagar tudo o que você criou. Aí só vai gravar só o chimbal que você vai fazer. Então você quer gravar várias peças de bateria, o modo é o modo mix. Aperta REC. Aqui ele vai dar uma contagem. Aqui, ó. Counting 2. Então depois do 2 ele começa a gravar. Ó. Agora começa. Pronto. Gravou. Dá shift aqui esquerda, pronto. Aí. Aqui o canal dele está sendo gravado. Está vendo aqui, ó. Aqui, ó. A partir do 5 ele não tem mais nada. Então vamos... Bora multiplicar do measure 1 até o measure 4. Vamos multiplicar isso por 10 vezes. A gente vai fazer como? Para uma música inteira, que é útil, né? Você vem aqui, ó. Em edit. Track. Edit. Você vai em... Usa aqui o cursor. Copy. Você vem aqui. Enter. Qual o track que você quer copiar? Você vai copiar a 8, né? A 8 que a gente está trabalhando. Você vai copiar a track 8, que é a bateria. Então você vem aqui, ó. No cursor. Measure 1 até o measure 4. Que foi onde a gente gravou. Não foi assim? Não foi do 1 ao 4? Você volta aqui para baixo. Eu sei quantas vezes você vai copiar esses measures aqui. Volta aqui, só de exemplo. Só 10 vezes. Vai copiar aquela batida. Do 1 ao 4. 10 vezes. Então ele vai dar mais ou menos uns 40 measures. Aí você vem aqui de novo. Na lateral. Track 8. Beleza? Vamos ver se ele vai continuar a partir do 4. Da play. Tem que continuar. Aí. E ele vai embora. Até o measure 40. A gente copiou. 4 steps. 10 vezes. Entendeu? A gente vê aqui, ó. Em copy. Aqui, ó. Quantas vezes a gente copiou? A gente copiou 10 vezes aqui. Beleza? Copiamos 10 vezes. E assim vai. No caso das sequências aqui. Aqui você está usando os sons internos do MV30. A partir do 9, está dizendo aqui, este. External. Externo. Então a partir daí, com o seu teclado MIDI conectado, que você consegue fazer a sequência com ele. Tem que estar no cabo MIDI in, MIDI out, conectado no seu teclado. Então a partir desse, de todos esses tracks aqui. Track 10 até o 16. Vai ser executado no seu teclado, bateria eletrônica ou qualquer outro dispositivo que tenha interface MIDI. Então, daqui até o canal 8. São sons internos do MV30. Do canal 9 em diante, você vai ver o som do seu sintetizador. E assim que ele funciona. Depois você vem aqui em salvar o seu projeto. Você vai salvar Save Song. Beleza? Save Song. E ele vai mostrar as opções. Aí você salva. E é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.